Vamos de volta daqui a pouquinho o segundo tempo para Santos Laguna e Corinthians. Volta daqui a pouquinho o segundo tempo para Santos Laguna e Corinthians. Já estamos vendo aí os melhores momentos da primeira etapa em que o Corinthians vai vencer no Santos Laguna, quartas de final do Mundial de Clubes Sub-17, análise de André Lofredo. O Corinthians começou muito bem, né, fazendo trabalho com o Matheus Pereira, o Léo Jabá, o Pedro Vítor, os dois laterais descendo e dando um grande volume ofensivo. A equipe encontrou um caminho na bola parada, defesa do Santos Laguna, muito falha nesse escanteio do Matheus Pereira para o Léo Santos abrir o placar. Depois não recuou, é verdade, para chamar o adversário para o contra-ataque, mas se lançando ao ataque deixou muito espaço no seu setor defensivo, principalmente aí no lado esquerdo do ataque do Santos Laguna. Essa bola na trave assustou o goleiro Felipe, foi a melhor oportunidade da equipe mexicana na partida. Felipe teve que se adiantar também mais uma vez, porque falhou a saída, né, a defesa não saiu corretamente, acabou deixando em condição o jogador do Santos Laguna e podia ter matado o jogo no finalzinho do primeiro tempo, não iria matar do jogo, mas encaminhado bem. E aí